Morre em São Roque o sambista Iberê do Morro. Morreu na madrugada desta quarta-feira, 11, o cantor sambista são-roquense, Dirceu Ferraz, 74 anos, mais conhecido como Iberê do Morro. Iberê morava no bairro Jardim René em São Roque e estava em casa quando por volta das três sofreu um infarto. A equipe de urgência e emergência 192 de São Roque atendeu a ocorrência. Os socorristas tentaram por diversas vezes reanimá-lo. Mas, ele não resistiu a parada cardiorrespiratória e faleceu a caminho da Santa Casa. Familiares fazeram todos os procedimentos necessários para a realização do velório e enterro em São Roque. O corpo está sendo velado no velório municipal de São Roque e o enterro ocorrerá na manhã desta quinta-feira, 12, às 10 no Cemitério da Paz. Ponto. 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 Ponto.